Olá, sejam bem-vindos à Cerebral Influência. Esse vídeo de hoje será dedicado a um distúrbio neurológico extremamente raro, chamado de Síndrome de Gershman, uma patologia que destaca-se, sobretudo, por uma característica um tanto quanto incomum, a perda da capacidade do reconhecimento dos próprios dedos. Contudo, além desse traço bastante característico, tal enfermidade é na realidade muito mais complexa do que aparenta ser, apresentando de fato inúmeros sintomas associados e ocasionados geralmente após alguma lesão cerebral. Fato é que após ser vítima de um acidente vascular cerebral, uma senhora na Áustria passou a apresentar um quadro variado de problemas neurológicos, que foram, inicialmente, diagnosticados por Joseph Gershman, na época apenas um jovem estudante de Neurologia, cujo sobrenome, aliás, batizou esse distúrbio, caracterizado principalmente por prejuízos específicos na capacidade de leitura e reconhecimento. Esta síndrome, que geralmente é associada por sequelas de uma isquemia cerebral, um traumatismo craniano ou com AVC, na maior parte dos casos, manifesta-se a partir de uma complicação vascular, sendo este realmente o principal motivo da ocorrência de uma aparente dissociação do reconhecimento das mãos, tornando-se praticamente impossível a realização de qualquer tipo de trabalho manual. De modo geral, são, sobretudo, quatro os sinais mais prevalentes desencadeados por esse distúrbio, através de sintomas conhecidos como agnosia digital ou a impossibilidade de reconhecer os dedos das mãos, a grafia ou a perda da capacidade de se expressar através da escrita, a calculia ou a perda da capacidade de realizar operações matemáticas e desorientação ou a dificuldade de se orientar adequadamente no espaço. Partindo, contudo, de um estudo mais aprofundado das lesões cerebrais apresentadas por seus pacientes, Gertschman, no ano de 1930, identificou que, de fato, tal sintomatologia ocorria em função de uma danificação no lobo parietal do hemisfério cerebral dominante, mais precisamente em uma área do cérebro conhecida como girongular. Em suma, justamente no lobo parietal concentra-se uma área responsável pela representação do mapeamento de pontos da superfície do corpo, em ambos os hemisférios do cérebro, dentro da qual existe uma região exclusiva para os dedos, sendo desta forma devido à enorme quantidade de terminações nervosas presentes nas mãos, uma área proporcionalmente muito maior em relação às demais partes do nosso corpo. Geralmente, indivíduos acometidos por esta síndrome na prática, apresentam uma lesão na artéria cerebral, responsável por conduzir o irrigamento sanguíneo para o giro angular. No entanto, o diagnóstico desse distúrbio neurológico bastante comum, eventualmente, não costuma ser uma tarefa muito fácil, uma vez que, muitas vezes, os sintomas característicos da síndrome de Gertschman apresentam-se de forma parcial ou, em outras palavras, nem todos os sintomas principais são manifestados obrigatoriamente. Por exemplo, em determinadas circunstâncias, não existe necessariamente a presença da incapacidade de se expressar por meio da escrita. Contudo, por outro lado, pode ocorrer uma falha no processamento das estruturas lógico-gramaticais, com anomalias doenças no nível cortical e em áreas encarregadas por processamentos extremamente complexos. Perponderadamente, as lesões cerebrais em indivíduos com esse diagnóstico tendem a estar localizadas no ovo parietal esquerdo, exatamente por ser este o hemisfério dominante da maior parte da população. A identificação com um possível diagnóstico médico para essa síndrome somente pode ser efetuado com precisão através de exames de neuroimagens, com a utilização das tecnologias de ressonância magnética ou tomografia, capazes de identificar os tecidos cerebrais lesionados. Ademais, por meio de uma avaliação neuropsicológica, também pode ser avaliado e analisado o grau de comprometimento real das capacidades cognitivas afetadas. Ainda sem cura, entretanto, a reabilitação e o tratamento para a síndrome de Gershman envolve profissionais como neurologistas e neuropsicólogos, com terapias combinadas que visam sobretudo a recuperação funcional, minimizando os problemas decorrentes desse distúrbio. E você, já imaginava que uma lesão cerebral poderia desencadear na dificuldade de reconhecimento das mãos? Então venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!